Salve galera, estou fazendo esse vídeo hoje aqui para informar para vocês que eu vou estar fora do ar por um tempo indeterminado, né? Minha esposa acaba de sofrer uma suspeita de AVC, ela se encontra internada aqui na UPA da minha cidade, já fez uma tomografia computadorizada em seu cérebro hoje no Hospital Regional aqui de Itanhaém, ela continua agora em observação na UPA aqui da minha cidade e eu não sei por quanto tempo, se ela vai internar, por quanto tempo ela vai ficar internada, né? Então, eu gostaria de estar falando isso para vocês, que eu vou estar fora do ar aqui por alguns dias, né? Espero que ela se restabeleça logo, que não seja nada demais, né? Ela se encontra em observação, ela está em como induzido, né? Respirando por aparelhos, né? Mas, isso é o modo que os médicos fazem para tentar, eu não sei como explicar para vocês, tá? Então, eu venho aqui informar a vocês aí que eu vou estar fora do ar por alguns dias, né? Espero que ela se restabeleça logo e que eu volte a trabalhar no meu canal, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, né? É estar levando a informação do Palmeiras para vocês, ter o carinho de vocês, então, eu peço que vocês todos se unam em oração, tá? E é isso aí, gente. Não consigo mais falar, tá bom? Fiquem com Deus aí. Deus abençoe a todos vocês.